E aí tu sei que ia casei, cê é louco cachorro, as meninas não aprendam não caralho Deve tão ouvindo isso aí, tudo bichando agora não, não tô te entendendo Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Não pode sentar Não pode sentar Não pode sentar Repare para esse garoto, que hoje eu vou sentar perto Eu rebolo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum Vou sentando, tentando, tentando com bumbum Vou sentando, tentando, tentando, tentando com bumbum Alô DJ aqui, esculacha Penta pra ver Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Não pode sentar 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 Não pode sentar